Olá a todos, então hoje tiramos o dia, está aqui a fazer um bocadinho de um beco, para curtir a vida, para viver, vamos agora subir aqui a um sítio fantástico, estejam atentos, vou-me passar aqui as imagens, está lindo, está um dia fantástico, aproveitem para fazer um beco, para fazer um sítio fantástico, O que é isso? Agora bem, já tivemos que ir aqui. Olha só para isto, maravilhoso. Vamos lá, vamos lá. Então estamos a chegar aqui ao lado fantástico, vamos só para esta montanha aqui à volta. Onde é que estamos a chegar? Brutal, olhem só para isto, lindo, 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 lindo. Aconselho a toda a gente a vir aqui, brutal. Fantástico. Aqui um bocadinho foi inclinado. Vamos fazer para ali? Então é nestas situações que precisamos dos bastões, os batons, como se costuma dizer. Isto é assim um bocadinho inclinado. Posso chegar à vontade Mademoiselle. Não há nada melhor que fazer uma vela de uma caminhagem, no meio da natureza, respirar ar puro, carregar a bateria, simplesmente fantástico. Estas rapílias. Deixá-lo um bocadinho. Posso andar uma volta muito maior? Mais parou, isso éей os bocadinho da время. Não é isso. Oh~~~ Música 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 Aqui não há meninos pessoal, vejam só Aqui o Mountain Man Ataco O que é que é que vem? O que é que vem? O que vem? Achei a cumprir ao chão Fantástico, é um sábrito Olha, serão limpa Olha 500 anos pessoal Não fica nada Uau! Lindo, lindo, lindo! Tem uma cajada? Não tem! Olha aí! Olha a ver, olha a ver! Olha a casa! Querem água mais pura! Este é ser o gajo mais sobretudo! Olha! Brutal! Este aqui é um pouquinho de pó inclinado Não podemos arriscar muito Brutal! Espetacular! Aqui é uma grande falésia Está me vale a pena estar em forma! Estamos aqui com uma vista fantástica! Atenção aqui para quem tem vertigens! Espetacular! Fantástico! Lindo, 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 lindo! Estão aqui com os cabras! 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 Sejam felizes, olhem só para a vista que eu vos vou mostrar agora. Então já estamos a descer, depois de subir temos de descer, a perspectiva é diferente, mas sempre super agradável, olhem só, olhem só para isto. Já está mais fiquinho, o sol já se escaleu, vou atrás da nuvem, vou atrás da montanha, oh yeah! Ainda há para transmitir, mesmo, a filmar a beleza, nós estamos envolvidos, vamos só para isto. E aí? 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 Agora temos 35 minutos até as cabines. Olha que brutal! Uau, isto é que se chama carregar baterias, espetacular! Não é que se achar, porque não é que se achar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.